Começámos por destruir essa floresta costeira para instalar a linha de comboio, para instalar a marginal, como vêem, ainda existem ali alguns banheiros. Toda esta área corresponde à quinta dos ingleses, que é a quinta, era a antiga quinta nova, eram várias quintas, e onde foi, ainda nos aparece ali, a casa do cabo submarino. Esta zona é toda ocupada desde alturas do Neolítico, e toda esta zona tem uma zona de pinhal, por exemplo, de carvalhos, que são também bioindicadores, de carrascos, que é uma floresta apropriada para as zonas costeiras, tudo isto está cada vez a desaparecer mais. E como seria bonito nós termos aqui uma cintura verde, que pudéssemos realmente, até no verão, dar apoio às pessoas para se abrigarem do calor. Ainda temos muita dessa zona, que é chamada a quinta dos ingleses, que ainda usufruímos, mas como vêem, está a ser começada há uns anos para cá, a ser transformada num parque de estacionamento, e muitas pessoas não estão devidamente informadas. Bom, é isto que eu vos desejo para o ano novo, que usufruem da praia, sem a estragar, e agora vamos à manhoca do ano. Beijinhos a todos!